A droga estava em uma casa abandonada no bairro Matosinhos. A polícia militar estava no local à procura de um homem. A nossa equipe, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo meritíssimo juiz doutor Hernando Barbosa Neves, deslocou-se até a rua Bernardo Guimarães, residência de Luciano Pinto Barbosa. No início das buscas ele não se fazia presente na casa, apenas sua genitora. Porém, depois de um tempo ele chegou em casa e correu para um dos convos da residência, retirando algo de uma gaveta, uma sacola plástica, pulando o muro da casa no sentido aos quintais dos vizinhos. Os policiais fizeram uma varredura nos quintais das residências localizadas na rua Bernardo Guimarães. O suspeito foi encontrado em uma casa abandonada. De imediato foi dado voz de prisão para ele, ele resistiu, foi necessário o uso de técnicas de mobilização, e hoje é uma ação, e sabedores de que ele estava de posse dessa sacola, continuamos com essa varredura nos outros quintais. A sacola foi localizada no quintal de uma casa. Dentro dela estavam três tabletes de substância semelhante à maconha. A sacola foi localizada no quintal de uma casa.